Sejam bem-vindos novamente. Hoje eu vou fazer uma sobremesa clássica da confeitaria francesa, que é o creme brûlée. O creme brûlée tem diversas versões. A versão mais purista leva apenas claras, creme de leite, fava de baunilha e o açúcar em cima, que é queimado com maçarico ao final. Mas hoje eu vou fazer uma receita que eu considero um pouco mais prática do que a versão tradicional. Eu tenho aqui as fava de baunilha, mas eu não vou utilizar ela porque eu estou fazendo uma receita em uma quantidade menor. Se eu fosse dobrar o tamanho dessa receita, eu usaria a fava de baunilha, que é esse ingrediente riquíssimo, que é um pouco caro, mas vale a pena, tem um aroma incrível, as sementinhas dão uma textura, fica muito legal. No caso, se eu fosse usar baunilha, eu teria que partir ela ao meio com a faca e rasparia as sementes que tem dentro dela. Mas, no meu caso aqui, eu utilizarei o extrato de baunilha natural, que é obtido através da própria baunilha. Não é essência, dá para usar essência, mas se for usar essência, tem que usar ao final e usar o duplo da quantidade. Vou utilizar para deixar mais prático ainda esse meu aparelho, que é o Thermomix genérico, que eu comprei, e que ele tem as propriedades de um processador e, ao mesmo tempo, de uma panela elétrica. Mas vamos lá, aqui eu tenho 300 gramas de creme de leite fresco, 3 ovos inteiros, ao contrário do que o creme do leite não mais usa, que são só gemas, aqui eu estou usando um ovo inteiro. Isso é legal, porque uma das coisas que me irritam um pouco, às vezes, o creme do leite que acontece, às vezes, é da gordura se desprender do creme e ficar aquela gordura, aquela manteiga por cima. E como eu estou usando o ovo inteiro, isso não vai acontecer. Além disso, eu tenho uma colher de chá de extrato de baunilha e duas colheres de sopa de açúcar. Para começar, eu vou dar uma batida só para misturar os ingredientes. Você pode fazer isso no processador em baixa velocidade, no liquidificador também, mas o liquidificador vai espumar um pouco demais. Aí você vai ter que esperar a espuma descer um pouco, porque a espuma, se ela ficar no final, ela não vai dar uma casquinha muito homogênea. Vamos começar com um minuto batendo, então. Sem temperatura nesse momento. Não vou aquecer. Prontinho. Nesse ponto, os ingredientes estão bem misturados e já mucificados. Nesse ponto, se você não tiver o Thermomix, leve ao fogo até começar a ferver. Começou a ferver, separa, transfere para os ramecãs, que são essas forminhas aqui, de preferência um ramecã mais baixo, porque o chão dessa receita é ter a casquinha maior, e com o ramecã mais largo e baixo, você consegue fazer uma casquinha maior. E levar ao forno, em banho-maria, 150 graus por cerca de 25 minutos. Mas como eu vou fazer aqui, eu vou tentar evitar esse passo do banho-maria. Então eu vou colocar 40 minutos a 90 graus, porque a 90 graus as gemas, os ovos não vão cozinhar, não vai fazer um ovo mexido, e teoricamente vai alcançar a textura desejada. Se não alcançar, aí eu passo para o recurso de levar mais algum tempo em banho-maria. Mas vamos aguardar esse período agora. Bem, já cozinhou por 40 minutos, está assim meio molinho, mas eu acho que ao gelar ele vai ficar na textura perfeita. Se não ficar, eu posso tirar da geladeira, ligar o forno e cozinhar em banho-maria por 25 minutos. Eu vou dando umas mexidas assim, eu estou aguardando uns 5 minutos para esfriar um pouco, para ver se essa espuminha que está por cima, ela se dissipa um pouco, porque a ideia é que ele fique bem lisinho por cima. Rendeu até um pouco mais do que eu esperava. Agora, aguardar esfriar totalmente, levar à geladeira, já pode servir daqui umas 3 horas mais ou menos, já vai estar suficiente gelado. Aí eu vou à etapa final, que é a caramelização. E aqui já está o creme brûler pronto. Infelizmente eu tive que levar ele um pouquinho ao forno em banho-maria, porque não foi suficiente. Creio que para fazer o método que eu estava utilizando teria que ficar 1 hora e não 40 minutos. Até ficou um pouco firme demais, na verdade, mas não tem problema. Agora vamos à prova de fogo, ou seja, queimar o açúcar por cima. Você pode cobrir com açúcar e dar uma espalhadinha com o dedo para ficar bem uniforme. Agora é acender nosso brinquedinho e dar uma pequena... vai girando até começar a caramelizar. Vai formar pequenos pontinhos pretos. Nesse momento eu vou parar, fazer mais um pouquinho do lado de cá. Vou dar uma parada e vou esperar uns 2 minutinhos para esfriar e então vou terminar a caramelização. Isso vai fazer com caramelo e fique perfeito. Agora eu vou terminar a caramelização. Da mesma forma que a gente está esperando calor, sem deixar concentrar demais no ponto, para que não ocorra uma queima que vai deixar o caramelo amargo. Então ficou pronto o meu creme bruleiro. E agora o teste final. O barulhinho da casquinha. E para comer, vocês sabem, né? Dá aquela quebradinha e sai esse líquido delicioso, meio pastoso. Espero que vocês tenham gostado e que experimentem fazer em casa. Tchau.